O seu Rodrigo Vasconcelos trocou o óleo. Trocou o óleo. Calma, gente. Gente, trocou o óleo dos carros. Ué, sujou a mão de graxa também. Como é ser mecânico? Nos Estados Unidos, em 1892, Harry Ford fabricou o primeiro carro. Porém, foi a partir de 1920 que os carros começaram a se popularizar e assim surgiram as primeiras oficinas mecânicas e profissionais da área. Os mecânicos. Antigamente, essa profissão era passada de geração em geração. Porém, hoje, ela é regulamentada e há cursos para capacitar esses profissionais. O mecânico é muito importante na hora de garantir o bom funcionamento do veículo e assim proporcionar maior segurança aos condutores e passageiros. Mas você aí de casa, sabe como é o trabalho de um mecânico no dia a dia? Será que é fácil? Vem conhecer comigo no Comeceiro Mecânico. Bom, eu estou com o Emerson, que já trabalha nessa área há 26 anos. Simplificando, ele é mecânico. Mas como é que é o termo que você falou para mim? Você é técnico? Eu sou técnico formado em manutenção automobilística. Esse mercado evoluiu bastante, né? Da mecânica. Sim, sim. Esse mercado não para de evoluir. Desde o surgimento dos carros, até hoje não parou e não vai parar, né? E como é que você começou na profissão? Você sempre teve essa profissão ou não? Você trabalhava com outra coisa, acabou indo para a mecânica? Como é que foi? Na verdade, eu entrei na mecânica porque eu trabalhava com eletrônica. Eu era técnico em eletrônica. Fazia manutenção de TV, de som, de vídeo. Mexia com toda essa parte de manutenção de eletrônica. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na oficina do pai de um amigo no escritório. E eu trabalhando dentro do escritório, vi que o pessoal estava tendo dificuldade, que foi mais ou menos em 98, 99, quando surgiu a injeção eletrônica aqui no Brasil. E aí eu me interessei, comecei a ver os carros e comecei para São Paulo fazer treinamento lá no Senai de São Paulo. Mas muita coisa é da vivência, né? É do dia a dia que vocês aprendem ali, né? É, o dia a dia fixa. Mas assim, o mecânico de aprender trabalhando, hoje não dá mais. Hoje que eu digo, de 20 anos, 15 anos para cá, já começou a ficar complicado. E aí, Merson, às vezes eu levo meu carro no mecânico e tal, só de dar partida, vocês falam, ó, o carro tem isso aqui, soltou um parafuso aqui, não sei o quê. Como é que vocês conseguem identificar isso tão rápido, assim, alguns probleminhas? É, veja bem, Rodrigo, o dia a dia vai fazendo isso aí, né? Então a gente vai habituando. Então a gente mais ou menos conhece o barulho que eu falo. O motor é uma máquina de fazer ruído, fazer barulho. E ele tem os sons específicos que ele emite. Alguma coisa fora daquilo, a gente já sabe que alguma coisa está com problema. E de acordo com o tempo, aí já entra mais essa parte que você falou. É o dia a dia, a experiência, né? De acordo, isso aí não tem treinamento que te ensine 100%. Ele te dá uma ideia, te dá uma noção, mas você vai acabar pegando na hora que for trabalhando. E, assim, quais são os problemas mais comuns que fazem os carros irem para as mecânicas? O que é o, assim, é o básico, é o que chega praticamente todo dia aqui? Olha, assim, na verdade que eu falo, o problema maior é a falta da manutenção preventiva. Então, assim, hoje já se tem a cultura da troca de óleo. Todo mundo sabe que tem que trocar o óleo a cada 10 mil quilômetros, 5 mil, ou 6 meses, dependendo do carro, motor, o tipo de óleo. Mas um fluido de freio, ele tem que ser trocado a cada 2 anos. O fluido do radiador também, em torno de 1 ano a 2 anos, dependendo do produto que é colocado. Uma vela de ignição, tudo tem um tempo de vida útil. Então, determinadas manutenções, se deixarem de serem feitas, além de te causar um prejuízo financeiro, pode te causar um prejuízo físico, material, machucado, alguma coisa assim. É, Emerson, bom, eu vim aqui para conhecer a história dos mecânicos, a sua história, mas eu quero botar a mão na massa. Você me mostra algumas coisas aí para eu aprender a checar óleo, dar uma olhada nos fluidos aí, vamos lá? Vamos lá, tranquilo. Bora lá, então. Por que tem que limpar ela antes de verificar? Já não posso olhar com ela aqui. Porque como o carro está em movimento, ela suja tudo de óleo. Então, se você puxar e olhar, por exemplo, aqui está aqui em cima o óleo agora, está vendo? É que esse carro está parado há bastante tempo. Pode limpar. Pode limpar. Aí você vai pôr ela de novo lá. Está vendo? O nível está aqui, ó. Está baixo? E aquela hora está... É, ele não está baixo. Na verdade, pode limpar só para ficar mais fácil para a gente visualizar. Aqui é o nível mínimo de óleo, aqui é o nível máximo. Entendi. Em teoria, o nível ideal seria o meio. Então, se o óleo estiver aqui no meio, ele não está abaixo. Não tem problema. Eu posso andar. Até no mínimo eu posso andar. Entendi. É o mínimo, mas eu posso andar. Se estiver abaixo disso, que aí que é perigoso. Abaixo disso, eu tenho que colocar. E, Emerson, o que a falta de óleo pode causar no veículo? De cara, funde o motor. Funde o motor? Eu posso perder um carro, o motor de um carro por causa de óleo? Já pegamos muito. Se a pessoa, uma valeta, uma pedra na rodovia, qualquer coisa assim, alguma peça que se rompe e o óleo joga, vai embora rápido e ela não fica atenta à luzinha do óleo que acende no painel, porque o carro tem avisos. Já avisa. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Bom, a gente acabou de conferir aqui o óleo desse carro, está tudo certo e eu já ia bater o capô, mas o Emerson tem uma dica para a gente, para a gente não fazer errado e amassar. Como é que é, Emerson, que você estava me explicando? É, para se fechar um capô, a maneira correta, sempre abaixa a vareta, guarda ela, a vareta de fixação e devemos deixá-la aqui em torno de uns 30 centímetros de altura e simplesmente soltar. Melhor forma. Muitas pessoas encostam e depois apertam aqui, ó. A lata do carro é mole. Então, se eu ficar apertando aqui toda vez, eu vou amassar, vou deformar o capô do carro. Esse aqui é para a gente completar aqui a água do... A água do esguicho do para-brisa. É bom ficar atento também antes de viajar, né? Sim, isso aí a gente vê como item de segurança. Ele tem muito a ver com a sua segurança, porque ele vai te dar visibilidade. Se você não conseguir enxergar durante a chuva ou cair sujeira, terra ou aquele spray que vem de carro, caminhão na rodovia, você não vai enxergar o trajeto onde você tem que ir e você pode se acidentar. É, Merson, esse daqui é um calibrador manual. Ele é um aferidor, né? De calibração manual, né? Sim, sim. Esse daqui... Esse aqui é o preciso? É, ele é bem preciso. Isso aí funciona muito bem. Durante muitos anos só existia isso. Hoje a gente tem os digitais, são mais práticos e tal. Porém, se eles não passarem por uma calibração periódica, uma manutenção periódica, eles podem às vezes informar uma pressão um pouco errada. Esse aqui é praticamente impossível. Impossível. É só tirar aqui? É, tira a tampa da válvula, que ela protege a válvula, né? Essa tampa tem uma função de proteger a válvula contra a contaminação externa. Entendi. Coloca ela aqui. Aí agora a gente mede. Só colocar aqui? É, aperta. É só apertar e tirar. Apertou, tirou. Agora você vê quantas libras tá. 32. É isso? É, 32 libras. 32 libras. Tá calibrado? Esse aqui, no caso, pra esse carro tá certo. Tá certo. Mas um pouco que ele fosse 34 libras. Aí a gente tem que colocar mais ar com ele aqui. E de quanto em quanto tempo é bom a gente ver a calibragem do pneu? O ideal seria que a gente visse uma vez por semana. Uma vez por semana. Já que o pneu, ele sofre muito com o ambiente externo. Então assim, se eu calibro o pneu e a temperatura aumenta ou diminui, essa pressão vai alterar também. Vai alterar também. Emerson, queria agradecer você por ter recebido a gente, mostrado um pouquinho aí da sua... Parado o seu trabalho e mostrar um pouquinho da sua rotina pra gente, viu? Ô Rodrigo, a gente agradece também. Tá sempre à disposição pra tirar dúvidas. Que eu falo que o nosso trabalho não é só reparar carro, só consertar carro. É também de instrução, de orientação pro condutor, motorista. E a gente fazendo uma orientação bacana pra eles, eles evitam uma despesa alta e evita de correr risco de vida, que é o mais importante. A gente protege. Com certeza. Eu aprendi muita coisa hoje e espero que você aí em casa também tenha aprendido. Tchau e até a próxima. Muito bem, Emerson, muito obrigada, viu, por abrir aí as portas, né, da oficina pro Rodrigo experimentar como é ser um dia de mecânico. Toda semana tem o nosso quadro Como É Ser.